Último dos moicanos Um, dois, três, quatro E pra mim ficar de novo O que importa o meu amor? O que importa o meu amor? O que importa o meu amor? Você é o último dos moicanos Este é o meu estilo de vida Você é o último dos moicanos Este é o meu estilo de vida No meio da cintura, voando a pesquete Sabadeiro, com música, prioridade Não é me descer, não é me descer Trinta anos sem passar e ainda Tenho a minha pinta de madalho O que importa o meu amor? O que importa o meu amor? O que importa o meu amor? Você é o último dos moicanos Este é o meu estilo de vida Você é o último dos moicanos Este é o meu estilo de vida Oh 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 oh.. Oh 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 oh.. Oh 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 oh... Saia desta vida Começa estuda Procurei alguém preto Que volte ao seu lado Você é o último dos voicais Esse é o meu destino divina Você é o último dos voicais Esse é o meu destino divina Esse é o meu destino divina Esse é o meu destino divina Esse é o meu destino divina